Bom dia, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados. Quando iniciámos esta legislatura, não existiam dúvidas daquele que era o caminho que pretendíamos seguir. Um caminho que se iniciou em 2016, que nos permitiu chegar pela primeira vez na democracia a um excedente orçamental, tudo isto através de um governo liderado pelo governo do Partido Socialista, com o apoio da esquerda, que provou que era possível virar a página da austeridade, mantendo ainda assim a exigência e o rigor das contas públicas. Foi afastada a anterior e única metodologia que era o aumento de impostos e com os quatro anos da anterior legislatura, que permitiram reconstruir a confiança nas instituições na economia portuguesa, que aumentaram o investimento, as exportações, que reduziram o peso da dívida no PIB, como já foi aqui referido, que permitiram reduzir para níveis históricos a taxa de desemprego e que permitiram colocar Portugal numa trajetória de crescimento, apostando sempre na melhoria dos rendimentos e na redução das desigualdades. Com o Orçamento de Estado para 2020, o mesmo foi aprovado nessa mesma trajetória, que prosseguia a resposta a importantes desafios estratégicos. Ainda o mesmo não tinha sido publicado e deparava-nos já com uma crise sanitária a nível mundial, que nos colocava num contexto sem precedentes e que nos desafiava perante a necessidade de uma reação imediata. Muitos questionaram, muitos colocaram em causa o sentido de se ter um excedente orçamental. Hoje, podemos afirmar que nos permitiu estar em condições para reagir perante o confinamento e a paralisação da atividade económica que se impuseram. Tivemos uma primeira fase, já aqui referida, de emergência centrada na resposta sanitária. Foi aprovado de imediato um diploma que permitiu a agilização na aquisição de bens e serviços tão necessários para o Serviço Nacional de Saúde, assim como a contratação de profissionais. Fomos dos primeiros Estados-membros a isentar de IVA as importações de equipamentos de proteção individual e de dispositivos médicos, tudo de forma a arrastecer um Serviço Nacional de Saúde, que perante esta crise se afirmou diante daqueles que duvidavam do seu papel fulcral na nossa sociedade. Felizmente, entre 2015 e 2019, tinha sido já percorrido um caminho, tinham sido já adotadas opções que colocaram a saúde no topo das prioridades e no Orçamento do Estado para 2020 não foi diferente. Tivemos o maior reforço de sempre no Orçamento Inicial da Saúde, um aumento de 941 milhões de euros que davam indicações claras daquele que era o rumo que se pretendia seguir. Assim como não houve hesitação quando foi necessário um reforço adicional no Orçamento Suplementar de mais 500 mil milhões de euros. Ainda durante esta fase de emergência, foi necessário adotar medidas direcionadas para as exigências do momento, com especial foco a proteção dos postos de trabalho. Isto passava também por garantir liquidez às empresas que consequentemente manteriam o rendimento das famílias. Ao contrário do referido aqui pelo Sr. Deputado do PSD, não vamos atuar no apoio às empresas apenas a partir de setembro. Esse apoio já foi iniciado, já teve uma atuação imediata. Foram cruciais as medidas que foram adotadas no domínio da fiscalidade, onde foram flexibilizadas as obrigações fiscais, onde foram suspensas as execuções e os planos de pagamento. Tudo isto aliado à importante medida de promoção das moratórias bancárias, como uma forma de prevenir o incumprimento das responsabilidades das nossas empresas, das nossas famílias, as quais já foram também alvo de prorrogação, que permitirá acompanhar uma retoma progressiva da nossa atividade económica. Outra das medidas que fez parte desta primeira linha, o lay-off simplificado, não nos podemos esquecer que ele abrangeu mais de 100 mil empresas, assegurou a manutenção de mais de 850 mil postos de trabalho. Se nós tivermos em conta que nos últimos 5 anos haviam sido criados cerca de 350 mil postos de trabalho, que permitiu reduzir a taxa de desemprego de 12% para 6%, em pouco mais de 2 meses, tivemos uma perda de 100 mil postos de trabalho. Demonstrando assim o quão decisivo foi o lay-off no estancar dos efeitos nefastos que teria uma paralisação global da nossa economia. Com o início do desconfinamento, foi lançado o programa de estabilidade económica e social, foi aprovado o orçamento suplementar e sim, o PSD teve impacto para o déficit através da aprovação de medidas que, não sendo suas, as aprovou. Nestas medidas iniciais de curto prazo, tornou-se agora essencial promover a estabilidade, embora ainda com um enorme contexto de incerteza, mas que nos permitirá fazer um aponto para aquela que se pretende que seja uma fase de recuperação e que se pretende retomar aquele que foi o caminho iniciado em 2015. Tudo isto só será possível através de medidas públicas de investimento, de medidas que continuem a assegurar a liquidez das empresas e a proteção do rendimento das famílias. O apoio público já alcançou mais de 1,3 milhões de trabalhadores através das diferentes formas, quer seja através do subsídio de desemprego, do lay-off, das prestações sociais, do apoio às famílias que tiveram de ficar em casa para apoiar os filhos ou para estarem sobre vigilância sanitária. Até agora já foram pagos 992 milhões de euros em apoios excepcionais de resposta à Covid-19. Portanto, as medidas foram adotadas, estão a ser concretizadas e estão a ser colocadas no terreno. Algumas das medidas já foram aqui elencadas pelo Sr. Ministro nesta fase intermédia do programa de estabilização e através delas conseguiremos chegar mais coesos, mais solidários a uma próxima fase. Por fim, penso que se tornou inquestionável o valor do Estado Social, através não só do seu Serviço Nacional de Saúde, mas também da Segurança Social e da Escola Pública que se soube reinventar e que soube ter a capacidade para dar resposta a esta fase nunca antes vista. garantindo sempre que não existiam cortes de direitos. Pergunto-lhe assim, Sr. Ministro, se o país e os portugueses podem continuar a contar com este Governo para seguir a linha estratégica do programa do Governo, que não foi esquecido, apesar deste novo Orçamento suplementar, nenhuma das medidas que estavam inicialmente previstas foi abandonada e que, portanto, desta forma nos permitirá continuar a combater as desigualdades, a combater a pobreza, promovendo uma sustentabilidade demográfica, com a ambição de continuar a acelerar a transição digital e a ambição que temos em termos climáticos. Obrigada.